a obra em nossa igreja. Inxada Sabemos que a inxada serve para capinar, limpar o terreno e muitas vezes o pastor tem se mostrado um excelente capinador, limpando o terreno do nosso coração para assim continuar plantando uma boa semente que dê frutos. Carrinho de mão. Para que serve o carrinho de mão? Para retirar, para tirar entulhos, certo? Sim, ele tem essa utilidade de retirada de entulhos, mas também tem a função de trazer materiais para serem utilizados nesta obra. Materiais desses como a fé, a oração, a sabedoria, a coragem, a ousadia e o amor. E esses materiais você traz da sua família para a igreja, completando assim em nossas vidas. E você, pastor, não está sozinho. Deus o tem presenteado com outros construtores para fortalecer, enriquecer e ajudar nesta grande obra. Eles lhe auxiliam de muitas maneiras, orando, jejuando, contribuindo e ajudando. Deus tem levantado esses construtores, os nemias desta geração, compromissados com a obra do Senhor Jesus. Pastor, por isso hoje lhe dedicamos essa homenagem tão especial. que é a igreja de Massão e de Paulas.